...declaro aberta a 31ª reunião ordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados Antônio Carlos Arantes e Nozim, que registre presença nos postos de habilitação, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir o senhor Alípio Munique Filho e a senhora Maísa Cláudia de Mello Barreto, ambos da Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso, sobre supostas orientações relativas ao fechamento das escolas especiais no âmbito da referida Superintendência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Tec-Legislativa, publicado no Diário Legislativo, em 30 de 11 de 17, em resposta ao requerimento 8.296, também de 17, informando que as vistorias para cadastro da frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura do serviço desse transporte serão realizados pelo DR e os selos de acessibilidade são fixados e normatizados pelo Inmetro e que o cadastro de veículos setop é atualizado com as informações de acessibilidade, constante no documento emitido pelo DETRAN-CRLV. A presidência retira de pauta os projetos 1.221-2015, 1.380-2015, por não cumprir em pressupostos mentais, e o projeto de lei 4.800-2017, por ter sido apreciado em reunião anterior. Nós temos aqui só um projeto? Só um requerimento. Passe-se a segunda fase do dia, que acompanha a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9.768-2017, em turno único, requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Direitos Humanos à participação social e cidadania, SEDPAC, pedido de providência para agilizar os procedimentos de licitação na contratação de nova empresa para dar continuidade aos serviços prestados pela Central de Intep de Libras, no município de Uberlândia. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Em votação, reenquimento dos deputados que apagam como se encontram. Está aprovado. Agradeço a presença do deputado Nozinho, para onde agora vai dirigir para uma nova comissão, e ao lado do deputado Antônio Carlos Arantes. Estamos aqui, deputado, convidados que foram para este momento o senhor Alípio e a senhora Maísa, ambos da superintendência de São Sebastião do Paraíso, como também está conosco Paulo Rubem Dolabella, vereador, presidente da Câmara de Monte Santo de Minas. Eu abro a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes, com muito respeito a São Sebastião do Paraíso, uma terra que escolheu vossa excelência, não só pela quantidade de votos, que é muito importante, mas por tudo aquilo que vossa excelência conquistou ao longo da vida pública, inúmeros benefícios para aquela cidade, para aquela região, oriundo que é da nossa pequena querida Jacuí, e tivemos aquela visita na superintendência, discutimos com as representantes das escolas de Monte Santo e de São Sebastião, as escolas especiais, de educação especial, e o governo do Estado, segundo o que foi aqui definido, estartou as demais superintendências para que elas não retessem possíveis inscrições e até abrissem o período de inscrições para oferir a demanda correta do número de alunos que poderiam estar aptos a matricular nas duas escolas, e um caso muito especial em Monte Santo de Minas, onde existe uma escola muito bem estruturada, com toda a sua condição necessária, pronta para receber alunos, e nós verificamos de pronto, quando ali chegamos, pela forma do tratamento, pela forma até mesmo de se articular conosco, que não éramos a comissão e nem tão pouco o assunto, parece que interessava ao senhor Alípio, como também à senhora Maísa. E nós detectamos essa situação logo no início da nossa visita. Veio a audiência pública nessa comissão, a representante do governo aqui, nos disse que já estava pronta para abrir esse período de inscrição, e fui informado, como presidente dessa comissão, por representantes de Monte Santo de Minas, que viera uma norma, uma ordem da superintendência de São Sebastião, dizendo que a escola de Monte Santo não ficaria aberta sob nenhuma condição, nem com, nem com, nem sem alunos. E a representante de Monte Santo me informava, na oportunidade, que ela recebeu o telefonema, dizendo que a demanda existente não seria reconhecida pela superintendência como demanda para Monte Santo, e que os alunos seriam transferidos para uma outra escola, parece que Guaranésia, e com o objetivo claro, definido, pronto, construído de se fechar a escola de Monte Santo, acredito eu, por pirraça, acredito eu, por pirraça. Foram convidados para estarem aqui o senhor Alípio Munique Filho, superintendente, e a senhora Maísa Cláudio de Mello Barreta, analista educacional, ambos para poder explicarem o porquê dessa decisão somente de São Sebastião do Paraíso de não aceitar as matrículas e reconhecer a demanda. Então, deputado Arantes, não vieram, nós, então, faremos uma convocação que terá a obrigatoriedade do comparecimento, porque, se até lá na convocação o Estado não se manifestar, o porquê da contra-ordem do senhor Alípio de não aceitar registrar a demanda existente, se tem criança, se tem jovem com deficiência que precisa da escola, o Estado disse aqui pela representante que seriam reconhecidos as demandas e encaminhados às escolas. Recebi e-mail das escolas estaduais de toda a grande Belo Horizonte e do interior, satisfeitas com o andamento, e Tuiutaba manifestou, Uberlândia, de que as coisas estão caminhando bem, à exceção, repito aqui, à exceção da superintendência de São Sebastião do Paraíso. ao que mais me parece por mazela, por não querer, disse que lá a coisa não vai ser registrada a demanda. Então, essas são as minhas considerações iniciais, e eu passo a palavra à vossa excelência, e depois queria também ouvir a palavra dos representantes aqui presentes para o nosso encontro de hoje. Deputado Arantes, com vossa excelência. Muito obrigado, deputado Arte. Mais uma vez, deputado Arte, agora finalizando o ano, finalizando os trabalhos desta casa, neste período, queria cumprimentar o brilhante trabalho diante de grandes ações na defesa da pessoa com deficiente. Parabéns. E lamentar, lamentar muito a posição do senhor Alípio, que poderia tranquilamente buscar o entendimento. E ele que, aparentemente, eu achava que ele era uma pessoa do bom entendimento, uma pessoa que buscasse realmente resolver os problemas, e infelizmente a prova é que não é isto. Provou-se totalmente, o contrário é uma pessoa totalmente fechada ao diálogo, fechada à discussão, e fechada a buscar soluções. Eu queria também, Sabe Paulo, te cumprimentar pela luta, pela luta. Você realmente tem sido um guerreiro. Se nós conseguimos manter esta escola de perna, podemos falar que você foi peça fundamental. Eu espero que nós vamos conseguir. Então, você está de parabéns, quer que você leve aí o nosso reconhecimento também para todos os servidores, todos os voluntários que participaram dessa luta na defesa da escola Padre Pascoal Berardo de Monte Santo de Minas. Deputado Duarte, eu confesso que eu tinha dúvida se realmente o Avipo viria pelo posicionamento que ele teve desde o início. Então, é uma estratégia mesmo, ele sempre manifestou o contrário, favorava 100% de inclusão, enquanto nós somos favoráveis 100% de inclusão dos possíveis, as pessoas que têm possibilidade de serem incluídas, mas não aqueles que estão hoje, agora, na forma que o Avipo está agindo, serão excluídos. Esta é a realidade. Então, agora precisamos avançar, discutir, infelizmente, o final do ano está aí. Nós estamos abaixando, nós ainda temos problema, que o espaço físico não está à disposição mais, mas Monte Santo está à disposição, não é, Paulo? E um belo espaço, como V. Exª. pôde perceber. Então, vamos voltar, não vamos desanimar, vamos continuar. O Paulo, inclusive, fez um belo trabalho e trouxe aí uma lista grande de alunos, e esses alunos, eu sugiro que essa lista seja encaminhada à Secretaria de Educação e cobre do Avipo uma posição, porque ela ficou clara, que se tivesse aluno, ele dizia que não tinha. E, sem contar que o próprio prefeito de Arceburgo também não quer levar esses alunos para Guaranesa, que realmente não justifica. Então, é isso as minhas considerações. Triste, infelizmente, com o sepultamento da escola Mariana Marques, devido a ser uma decisão já tomada pelo Avipo, e não sei até se o Estado também teve a mesma intenção. Muito obrigado. Olha, deputado Arnaldo, se eu faço coro com V. Exª, por ter tido a oportunidade de conhecer de perto a realidade. Ao lado do senhor, atendendo aquele requerimento que V. Exª protocolou e aqui for aprovado, nós visitamos as duas escolas e constatamos, Paulo, que Monte Santo é uma covardia o fechamento daquela escola. Atentar contra aquela escola é um ato de desrespeito à pessoa com deficiência, e eu vi que a pessoa do Seu Alípio parece que colocou na cabeça que tem que ser fechado. Creio eu, até mesmo, pode ser pela questão política local, mas nós não agimos assim, não podemos agir assim, nós não representamos aqui partido político nem lado político. Lá fora, eu posso ter a minha predileção, partido A, B, mas aqui dentro eu não represento partido. aqui dentro, agindo aqui na minha ação, eu tenho que ter coerência com o que é melhor para Minas, com o que é melhor para quem representamos aqui. E aquela escola em Monte Santo, com aquela estrutura que tem, é melhor que muitas escolas que estão funcionando precariamente e hoje funcionam em Minas Gerais e que abriram suas portas, continuaram abrindo para atender as pessoas com deficiência. Eu queria ouvir o depoimento do novo vereador para que possamos aqui construir uma ideia para que nós possamos, no início da volta dos trabalhos, em 2018, marcar a nossa presença. Até mesmo, nós aqui não vamos deixar, deputado Arantes, de fazer um requerimento para as primeiras semanas do nosso retorno, para visitar novamente a escola e as preintendências. serão convocados e nós vamos lá, porque isso não pode deixar acontecer. Eu queria ouvir o depoimento do vereador Paulo Rubem Dolabella, que também é presidente da Câmara Municipal de Monte Santo de Minas. Paulo. Muito obrigado, deputado Bechir, deputado Antônio Carlos Arantes. Vocês estão lutando e trabalhando muito a nosso favor e hoje nós viemos de Monte Santo, uma cidade a 480 quilômetros de Belo Horizonte. para a gente chegar aqui, para podermos discutir com Alípio o que seria de mais interessante, para ouvirmos a opinião dele, para darmos a nossa opinião e, para a tristeza nossa, ele não comparece. E eu estive com ele a semana passada e ele me disse o seguinte, Paulo, os alunos de Arceburgo vão para a Pai de Guaranésia, os alunos de São Sebastião do Paraíso, da Escola Especial, vão para a Pai de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, e os alunos de Monte Santo? Ele falou, não, os alunos de Monte Santo... Ou seja, não deu resposta nenhuma. Ele falou assim, faça uma relação dos alunos que estão interessados, que as mães estejam interessadas. Saímos ao campo. Eu, as moças que trabalham na Escola Especial, mães, uma ex-diretora que esteve aqui, e fomos a campo para conversar com essas mães. Obtivemos, entre Monte Santo e Paraíso, entre Monte Santo e Arceburgo, 70 crianças. Por enquanto, que ainda falta uma outra reunião para terminarmos Arceburgo. Por enquanto, nós temos 70 pessoas com deficiência que querem frequentar não só a escola, como as oficinas que essa escola tem e oferecem a deficientes mais adultos, não necessariamente as crianças que estejam matriculadas, mas todos, fazer um pulo de todas as crianças que o espaço físico de Monte Santo permite para nós atendermos toda essa população carente e com deficiência. A LIP é totalmente contra. Quando eu disse para ele, foi, Alípio, em cada esquina monta-se um boteco e vocês estão querendo fechar uma escola. Isso vai de contra qualquer ideia, qualquer parâmetro, qualquer bom senso nesse país. O desgaste político de vocês vai ser intenso, porque nós vamos colocar essas mães na rua para ver que em Monte Santo de Minas, em Minas Gerais, está fechando uma escola. Ele está irredutível, fazendo pressão severa com as professoras, diretoras, fonoaudiólogas, fazendo uma pressão intensa. Elas trabalham com medo. Informações que eu obtenho é em off, porque elas não podem... E tem mais uma. Eu tenho uma gravação do prefeito de Arceburgo, onde ele disse que foi... Ele é peritoriamente contra, não vai autorizar aluno nenhum dele a ir para a PAE de Guaranésia. Ele quer que os alunos deles vão para Monte Santo. E o senhor Alípio não nos define, não nos dá informação, e nós estamos nesse impasse. Imagine as mães dessas crianças. É isto. Eu agradeço muito essa oportunidade. Infelizmente, não foi completa, porque a ausência dele foi muito triste até. Eu gostaria de saber, Paulo, essa lista que está com o senhor, ela é uma cópia ou é a original? É uma cópia. Eu gostaria de ter acesso a essas informações. Vai ser entregue, a vossa silência vai ser entregue a listagem, com um total de 70 nomes. É importante para a comissão ter acesso a essa relação? Pode ficar. E depois, se a gravação do prefeito também quiserem, eu posso deixar a gravação do prefeito, mostrando, dando a opinião dele. Esta listagem pode ficar para vocês. e, se nós obtivermos a reunião com a Arceburgo, mais pessoas nós enviaremos para vocês. Ok. Eu queria dizer ao senhor Paulo, como também ao deputado Arantes, que eu estou pronto, desde agora, para qualquer manifestação lá. sair de Monte Santo e ir para São Sebastião no dia e na hora que os senhores assim desejarem. Nós vamos, devemos encerrar os trabalhos da comissão, do plenário, de votações, essa semana. Mas o nosso trabalho não se encerra. Nós temos mandato e temos obrigação. Se assim desejarem, deputado Arantes, que saiamos daqui juntos e caminhemos até Monte Santo e depois a São Sebastião, faremos isso junto. A Câmara Municipal de Monte Santo deve protocolar lá um documento em desfavor do seu alípio, aprovado, persona non grata, algum requerimento que diga a ele a insatisfação de Monte Santo contra a ação dele. Essa tentativa de fechar a escola de Monte Santo é uma tentativa covarde, rasteira, o tanto que a pessoa com deficiência precisa de apoio encontrar o senhor como esse. Com essa posição de desrespeito e de não dar o espaço devido, é um absurdo nos dias atuais. Então, que a Câmara se movimente, vocês têm lá, não é porque está perto, um dos melhores parlamentares dessa casa. Sem dúvidas. Não tenho dúvida que é um dos melhores parlamentares. Sou e sempre fui companheiro nas ações dele porque acredito na pessoa do deputado Arantes e sei da capacidade. É para nós que chegamos depois dele aqui. É para nós um exemplo a ser seguido, eu sempre digo isso. E estou junto. O que nós não podemos deixar é aceitar calado. Está aqui o nome da secretária de Estado, teve aqui a subsecretária, Augusta Mendonça, sentada na segunda cadeira à minha direita. Ela disse claramente que nenhuma, nenhuma escola seria fechada antes de se levantar as demandas. Nenhuma delas. se o senhor vê a alegria que Ituiutaba mandou para cá o obrigado de estarem abertas as inscrições, se o senhor vê as comunicações imediatas já na primeira semana das escolas de Belo Horizonte e eu vê a presença do senhor aqui hoje como vereador e o deputado Arantes demonstrando que nós estamos num caminho inverso em Monte Santo e em São Sebastião do Paraíso. A senhora Augusta ela nos prometeu que não fecharia e o senhor Alípio está fazendo ao contrário. Conte comigo, eu sei que você tem o apoio do Arantes, conte com o apoio da comissão como presidente para poder buscar uma solução para esse impasse. O prefeito não aceita que as suas crianças sejam levadas o prefeito de Acebuco para Guaranésia, porque ele tem uma escola do lado da casa dele. Então, precisamos unir, Antônio Carlos, e fortalecer essa ação porque não podemos permitir que uma pessoa desmanche um trabalho de muitos homens que construíram e edificaram essa escola em Monte Santo. Conta comigo, deputado Arantes, algumas considerações. Então é isso, deputado. Obrigado. Vamos em frente. A gente não, nós não vamos desanimar não. Viu, Paulo? Pode ter certeza que a luta que vocês têm feito não pode ser em vão. Nós estaremos juntos porque é lamentável, lamentável. Tem o cliente, que é o aluno, tem o espaço, tem a vontade de um grupo da sociedade Monte Santo de Minas, já engajado, você liderando, parabéns. E, diante das, vou falar da pressão que houve através desta comissão, outros lugares, essas coisas avançaram melhor, não é, deputado? Então, me preocupa muito realmente o posicionamento do Alípio, que já manifestava já há muito tempo essa possibilidade, então já era um planejamento. Mas nós não vamos dar por vencido, não. Vamos tentar achar outros caminhos. Muito obrigado. Sem dúvida. O vereador. Eu agradeço muito o esforço que o deputado Bechir, o deputado Antônio Carlos estão fazendo a favor desse não fechamento da nossa escola. O Monte Santo vai agradecer demais, com muito carinho, a postura de vocês. E vamos à luta, não podemos deixar essa escola ser fechada. Muito obrigado. Paulo, nós vamos convidar o deputado Nozinho para estar aqui, porque nós pretendemos agora aprovar um requerimento para encaminhar à subsecretária esta relação. eu só posso encaminhá-la se eu tiver um requerimento aprovado e aí isso traduz numa ação organizada, legal. Eu levar em mãos. Até ela eu poderia levar, mas não seria uma ação da comissão da Assembleia, seria do deputado. E como nós temos tratado esse assunto e todos aqui na comissão dentro dos caminhos do regimento interno, da legalidade, eu não faria de forma diferente. Só se assim, em último caso, houvesse a necessidade de fazê-lo, mas com a chegada de mais um parlamentar e tendo quórum para apreciação do requerimento, deputado Arantes, eu pediria a assessoria, inclusive a nós, se organizasse algum deputado que estivesse nas imediações, deputado Arantes, podia, o deputado do PSDB, que tem dois assentos aqui, para que nós pudéssemos fazer esse requerimento. Se nós não fizermos agora esse requerimento, vem Natal, vem ano novo e vêm as férias. Eu já vou poder dizer para o senhor, com toda sinceridade, dificilmente nós retornaremos às ações em favor da escola de Monte Santo. Dificilmente teríamos o espaço para essa discussão, se não o fizermos agora, antes de irmos para o interior no recesso. Então, eu vou convidar o deputado Arantes para fazermos uma visita à senhora Augusta Mendonça e à senhora Macaé, levar em mãos esta relação que o senhor Alípio recusa, recusa, e diz que não recebe a demanda registrada, levantada, ele recusa a receber. Agora, se nós tivéssemos um motivo aparente, nós poderíamos até encerrar aqui a discussão e esse motivo fosse colocado, eu estaria satisfeito, ó, a escola vai fechar por isso, por isso, por isso, mas em nenhum momento, nenhum momento, o senhor Alípio ou a senhora Maísa colocou alguma objeção na continuidade dos trabalhos da escola de Monte Santo por algum quesito que refletisse a não continuidade daquela escola. A escola não tem a estrutura física? Tem. A escola não tem tamanho? Tem. A escola não tem professor? Tem. A escola está mal localizada? Não, está bem localizada. Não existe. Se existisse um, por menor que seja, um motivo justificado para que houvesse o fechamento daquela escola, nós poderíamos discuti-lo e, quem sabe, até aceitar em razão da colocação vinda de lá. Mas, até aqui, nós só notamos uma má vontade política, eu acredito, do senhor Alípio, que pode estar investido no cargo representando partido e não representando o segmento. Eu estou aqui como deputado eleito por um partido, mas, aqui na Assembleia, nós somos presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu não vou representar o partido, ele pode ter diretriz, mas vou representar o segmento. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu peço à assessoria que providencie, deputado Nozinho, os seguintes requerimentos, o primeiro deles, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, oitavo, do Regimento Interno, sejam convocados o senhor Alípio, Munique, filho, eu disse convocado, e a senhora Maísa Cláudia de Mello Barreto, da SRE, de São Sebastião do Paraíso, para prestar esclarecimento sobre supostas orientações relativas ao fechamento das escolas especiais no âmbito da referida superintendência e sobre a não abertura de matrículas para o ano letivo 2018. Fechou e não tem matrícula. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, que essa comissão faça uma visita à senhora Macaé Varice, secretária de Estado de Educação, na companhia da senhora Augusta Mendonça, supersecretária de Educação Básica, que esteve presente na audiência do dia 24 de 11, em que aqui a secretária garantiu que toda demanda existente no Estado seria levantada e, havendo esta demanda para o funcionamento da revista de escola, a escola não seria fechada, somente em caso que não houvesse demanda. Então, o primeiro requerimento é a convocação e, o segundo, a visita à secretária de Estado e com a presença da senhora Augusta para entregar em mãos os pedidos de demanda existente, bem como discutir a questão de São Sebastião do Paraíso, que envolve as escolas Padre Beirada e Mariana Marques, respectivamente, de Monte Santo e São Sebastião do Paraíso. Está em votação o requerimento, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam vejam como se encontram. Aprovado. Então, deputado Arantes, nós temos aí os dois requerimentos aprovados. Estarei em Belo Horizonte atento. Faremos uma visita para a secretária já na próxima semana, na próxima semana, levando em mãos para que nós tenhamos tempo de reverter a situação e estou à disposição para qualquer manifestação, movimentação que Vossa Excelência queira fazer de forma justa, conforme sempre lutou nessa casa, em favor das duas escolas. Pode contar com o apoio desta comissão. Estão aprovados dois requerimentos. Indago a Vossa Excelência em algum assunto a ser tratado. Deputado Nozinho, vereador. Eu agradeço muito. Obrigado a todos. Vou chegar em Monte Santo com a notícia seguinte. Nós não tínhamos a luz no fim do túnel. Com o trabalho de vocês, já temos um holofote no fim do túnel. Obrigado. Olha, nas viagens que nós fizemos, algumas eu presenciei lágrimas das mães. E dentro das viagens que nós fizemos da comissão, eu vi lágrimas também em Monte Santo. Eu vi mães chorando. O choro daquelas mães com a expectativa de aquela escola ser fechada. E depois, eu vi essas mães sorrindo aqui em Belo Horizonte na audiência com a subsecretária, a dona Augusta. Essas mães voltaram e até insinuaram um sorriso com a possibilidade de não ser fechada a escola. cabe a nós, como deputados e representantes, vossa excelência, como representante legítimo, ortogado através do voto livre, direto, como é naquela região. E a gente, como representante, deputado, nos vim desta comissão aqui, fazemos agora o nosso trabalho para não permitir que uma ação como essa seja levada a cabo. Nós não podemos permitir. Conta conosco, Paulo, é muito justa a solicitação do senhor de Monte Santo e da região. Muito obrigado a todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, agora há pouco, às 18 horas, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Obrigado.